Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones, vamos para a notícia de hoje E galera, antes da gente começar, queria falar que hoje saiu um vídeo novo do Fora da Caixa E a gente fez, eu estou falando isso aqui porque nós somos gamers, né? Então a gente fez um unboxing do kit da Razer completo As versões de branca e a versão carbono, metal, a versão de metal, não sei o que É lindo demais, é uma coisa incrível, o setup completo Teclado, mouse, mousepad, headset, tudo top de linda Razer O link está aqui embaixo na descrição, pode ir lá ver que tem certeza que vocês vão gostar Bom galera, começando aí com o Xbox One X, né? Que vai ter uma edição especial em homenagem ao Michael Jordan Na verdade é uma homenagem junto com a Nike, né? Na edição Air Jordan 3 Vocês podem ver as imagens aí, é um Xbox todo personalizado, né? De acordo com essa nova linha de tênis da Air Jordan São três Xbox One X exclusivos fazendo alusão ao Air Jordan 3 E não dá pra você comprar esse Xbox nem se você quiser, eles vão ser sorteados pelo Twitter da conta oficial da Microsoft Então vocês veem lá porque isso aí é aquele negócio Certas edições talvez valem um dinheiro no futuro, essa aqui é uma dessas que pode valer Que tudo que tem nome Michael Jordan, moleque, quando o Michael Jordan morrer, vai valer uma fortuna Então quem ganhar isso aqui vai se dar bem Bom galera, Dragon Ball Super a gente sabe que está chegando ao fim E, né? O Akira Toriyama confirmou que o Goku ainda vai ter mais uma transformação até o fim do torneio Que vai ser o Ultra Instinct, aquela que a gente já viu dele Meio prateado, só que vai ser o Ultra Instinct completo O Goku ainda não chegou na forma completa Vai ter essa forma completa E eu acho que a gente já viu ele nesse Ultra Instinct Que ele bateu de frente com o Jiren Mas ele nem deu dano no Jiren, nem machucou o Jiren Então tipo, a gente sabe que a forma Ultra Instinct normal Não dá pra bater de frente com o Jiren Então tem que ser a Ultra Instinct completa A gente vai ver aí mais uma transformação no Goku então Até o fim, né? Do Dragon Ball Super Dragon Ball Super, incrível, maravilhoso Eu tô amando o Dragon Ball Super E, né? Tô doido pra ver o resultado desse torneio Ainda em Dragon Ball, no Dragon Ball Fighter Jogo de luta da Bandai Namco e Arc Systems Foi confirmado que os primeiros dois personagens da LC Do Dragon Ball Fighter serão o Broly e o Braddock Eu não curto muito isso, sinceramente Porque pra mim, cara O que que o Dragon Ball Fighter devia ter mais? Devia ter, cara Hoje, né? O personagem do Dragon Ball Super, cara Tinha que trazer a galera do Dragon Ball Super Tinha que trazer o Android 17 sozinho Mestre Kami, Jiren, Topo, o Dispo Tem um monte de personagem maneiro que devia ser trazido Do Dragon Ball Super O Frost, sabe? A Ribriane Foi essa irada Imagina esses personagens Isso é incrível Sabe? Isso é incrível Os outros deuses da destruição poderiam lutar O Champa, né? Podia ter um monte de coisa assim Os Amasso, sabe? Tem um monte de coisa que poderia ser Se trazido do Dragon Ball Super E aí eles pegam os personagens antigos Que nem são do canon do Dragon Ball Então, é... Não sei se eu gostei muito disso não Mas tá aí, vai ter esses personagens Que são legais também, claro Mas eu preferia que fossem personagens do Dragon Ball Super Bom, galera A Rocket League fez uma parceria óbvia Que eu não sei como é que não tinha tido essa parceria ainda Com a Hot Wheels Galera, a Hot Wheels é incrível, né? Eu quando era moleque Quando eu era criança Eu tinha muitos carinhos da Hot Wheels Eu adoro os bagulhos da Hot Wheels Eu acho muito foda mesmo E criança fica louco com isso Eu acho incrível os carinhos da Hot Wheels E eles vão fazer a parceria com a Rocket League Eles vão criar o Rocket League Game agora Que vai ser... Olha só a imagem Os caras vão fazer um cenário, né? Que é o campo do Rocket League Vai ter a bola, tá? Você vai poder bater com controle remoto E jogar o Rocket League real Real Com os carinhos da Hot Wheels É uma ideia sensacional Tenho certeza que vai vender muito Bom, galera Pra finalizar Nós temos uma informação Sobre os cheaters do Battlegrounds Os hackers, né? Que estão estragando o jogo E que é que 99% dos hacks desse jogo São da China O que é bizarro imaginar Que 99% de alguma coisa é de algum lugar 99% dos hacks dos cheaters são da China Então, alguma coisa que eu posso imaginar É que os chineses jogam muito mal Battlegrounds, né? Pra eles serem maior quantidade de cheaters no jogo Outra coisa, também informação interessante aqui 46% de todos os jogadores do Battlegrounds São chineses também Então, tipo Olha o problema, né? Que a PUBG Corporation tem Que o território mais importante do jogo pra eles é a China Já que metade é só da China Só que os cheaters vêm de lá também E eles vão ter que fazer coisas específicas E podem prejudicar a base instalada e tal É complicado Mas 99% dos cheaters serem de um território só É um número bizarro Alguém imagina por que disso? Por que que os cheaters são todos chineses? Não consigo... Sei lá... Estranho Bom, galera, finalizado por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau Tchau